Olá, doutor Edson, eu sou o vereador, ex-vereador, né, porque agora eu perdi a última campanha, Carlos Souza, né, eu fui vereador por vários mandatos e agora nessa última, infelizmente, eu não consegui me eleger. Aí eu também já tô querendo sair dessa vida política, sabe, doutor Edson, eu tô querendo agora minha aposentadoria, eu tenho vários mandatos aí, eu queria saber o seguinte, todos esses mandatos que eu tive de vereador vai contar na minha aposentadoria porque no contra-cheque lá vem descontando para o NSS, né, aí eu quero saber, eu quero saber mais de política, porque agora eu perdi mesmo agora as eleições e eu não vou mais querer ir atrás de me candidatar mais, eu vou partir agora pra minha aposentadoria. Eu quero saber, porque eu tenho vários mandatos e eu quero saber, como eu tô lhe falando, se esse tempo vai contar na minha aposentadoria, pra eu requerer minha aposentadoria. Dá pra sumir, dá essa explicação, doutor Edson. Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista e no nosso vídeo de hoje, aqui no canal Papo Previdenciário, nós vamos esclarecer essa situação que nos foi apresentada pelo ex-vereador Carlos Souza. Ele exerceu vários mandatos políticos de vereador e ele quer saber se esse tempo desses mandatos se vai contar na sua aposentadoria, que ele pretende agora, segundo o mesmo informou, pretende dar entrada no seu pedido de aposentadoria junto ao INSS e aí tá com essa dúvida. Nós vamos procurar esclarecer essa dúvida dele e que com certeza servirá pra muitas pessoas que têm essa dúvida ou que querem ter conhecimento desse tipo de situação, tá certo? Então eu gostaria que você nos acompanhasse até o final do vídeo, lembrar, se você gostar do vídeo, gostar da informação, se a informação lhe foi útil e pode ser útil pra outras pessoas, se você quiser participar conosco, contribuindo com a sua inscrição, se inscreve no nosso canal Papo Previdenciário, vai aí e inscrever, é muito simples, fácil, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, vamos fazer com que essa informação vá cada vez mais aumentando e chegando a um número maior de pessoas. Inclusive eu quero aproveitar pra agradecer a já mais de mil inscritos no nosso canal em menos de três meses, é um motivo de grata satisfação pra todos nós que compomos esse canal. Olha gente, com relação a esse questionamento do ex-vereador Carlos Souza, com relação aos mandatos de vereador, se conta na sua futura aposentadoria, eu tenho que fazer uma análise do seguinte. De 2004, né? De 2004 pra frente, a lei 10.887, realmente foi regulamentada essa situação e os vereadores passaram a descontar lá no seu contra-cheque, descontar para o INSS, os recolhimentos para a Previdência Social. Então é muito fácil você identificar isso, você pode consultar através do número do PIS ou do NIC do vereador, no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social. Você vai ver que a partir de 2004, as contribuições devem estar nesse Cadastro Nacional de Informações Sociais e que vão contar para a aposentadoria desses vereadores, exercendo esses cargos. O problema é que antes de 2004, como não tinha uma lei que regulamentava isso, eles não, não havia contribuição desses cargos eletivos de vereador. Então, se os mandatos que o Sr. Carlos Souza exerceu antes de 2004, esse aí não vai contar, vai contar de 2004 pra frente, porque já tem desconto para o INSS. Esse período antes de 2004 poderá ser contado se houver indenização aos cofres da Previdência, se houver pagamento. Aí tem que analisar todo o processo, ver como é que vai se dar essa inscrição, né? Você pega as provas que você foi vereador nesses mandatos antes de 2004, entra com um pedido, um requerimento junto à Autarquia Previdenciária, o INSS, para que seja um processo administrativo, para que sejam feitos os cálculos de recolhimento dessa contribuição. E aí, o vereador daqueles mandatos, ele vai ter que recolher, porque antes não tinha a previsão legal para esses recolhimentos antes de 2004. Essa situação, ela veio ficar regulamentada com essa lei 10.887 de 2004. Portanto, tem que se analisar esses dois períodos de tempo nessa questão do mandato de vereadores, tá certo? 2004 em diante, já recolhe naturalmente para os cofres da Previdência, obviamente se recolhe, é segurado da Previdência Social e vai se aposentar, e sua aposentadoria pelo INSS. Antes de 2004, os mandatos de vereadores terão que ser feitos os recolhimentos. É possível fazer isso? É sim, tem que entrar com um processo administrativo requerendo esses cálculos e como vai fazer essa contribuição na condição de cargo eletivo de vereador antes de 2004. Portanto, seu Carlos Souza, esses seus mandatos antes de 2004 poderão ainda ser contados desde que haja recolhimento, tá certo? Essa é a nossa informação de hoje para você que nos acompanha aqui. Até o nosso breve encontro.